Faz barulho, ae! Essa é a primeira das 5 novas canções que nós vamos tocar essa noite Mas a formula você já conhece é aquela vera brincadeira Eu faço e você responde Então ta combinado, o que eu quiser vocês vão fazer, Tá valendo, ae! Quero ver, repetindo, ae! Yeh, Yeh Pode ser melhor Quero ouvir a voz do Paulo Estrela Viva ele Presta Sente-se viagens à lua Conheça os buracos da atmosfera Deixe pegadas nas crateras Mais barato que ir para o Japão Mais seguro que voar de avião Sem ressalva, sem escalas É, porém, mas fui Das janelas vejo a esfera azul Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui parado Sentindo o medo Tento a gravidade me segurar Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui tentando derreter o gelo Sinto, mas eu não ia dar vida Alguém me segura e eu vou pro lar Extra, o mundo caiu Volto pra um lugar que já foi, mas não é Que tentou escapar, mas não deu E que sobra, sobrou o quê? Foi um planeta que te pressurizou E agora respira com máscara demais Eu já fui E agora vejo a esfera azul Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui parado Eu não quero ficar aqui parado Sentindo o medo Tento a gravidade me segurar Acho que vou ficar aqui parado Acho que vou saltar Acho que vou saltar Eu não quero ficar aqui tentando derreter o gelo Sinto, mas eu não ia dar vida Eu não quero ficar aqui parado Eu não quero ficar aqui parado Então já nelas fez a estrela surter Mais uma vez Quero ver Atenção, só vocês Lindo Tô voltando pra esfera azul Eu não quero ficar aqui parado Sentindo o medo Perdoa na vida de me segurar Acho que eu vou saltar Eu não quero ficar aqui tentando Derreter o gelo Sinto, mas eu não edaptei Alguém me segure eu vou pular Certa vez Uma paramédica Mandou uma história pra gente E ela dizia o seguinte Ela tava no plantão com a equipe dela Tocou o telefone E era um acidente na beira de uma estrada Então ela partiu com a equipe dela pro local do acidente E quando eles chegaram lá O carro tava destruído A pessoa tava morta E a única coisa que funcionava Naquele cenário todo Por incrível que pareça Era o som do carro Enquanto eles Realizavam todos os procedimentos deles Que diga-se de passagem Não é nada fácil A doutora teve a sensibilidade De ouvir a canção E isso tocou o coração dela Ela voltou embora pra casa E mandou essa história pra gente E no meio desse e-mail Tinha uma frase Que dizia Eu passo a minha vida toda Tentando salvar a vida das pessoas E com uma canção Vocês salvaram a minha Era uma canção Do Rosa do Senhor Toda noite Cara Todo show A gente insiste em contar essa história pra vocês Não pra justificar o nosso trabalho Mas pra dizer Que hoje Velho Nesse momento Nós estamos de pé Mas basta instantes Pra que a gente deite E nunca mais acorde Nunca mais levante Cara Todos os nossos sonhos Todas as nossas vontades Todas as nossas virtudes Tudo que a gente é Todas as pessoas que a gente ama Se vão Às vezes muito menos De um segundo Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti